Informação que é do Bombig, escreveu na coluna dele que o Janone está despertando sentimentos conflitantes no PT, e consequentemente na campanha do ex-presidente Lula, por causa aí, você colocou, como você descreveu, um excesso de voluntarismo. Bombig, você pode dar mais detalhes dessa sua apuração? Agora, de fato, o perfil do Janone é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Você está vendo aí na sua tela o bate-boca entre o Janone e o ex-ministro, o Ricardo Salles, não é o que a gente está acostumado a ver, o perfil durante as campanhas do PT, né, Bombig? Não na sala VIP, né? A gente já viu muita briga na rua, no pessoal da bandeira, nas torcidas. Na sala VIP, ela tinha a coisa do aplauso, da vaia, já acompanhei debates quentíssimos, inclusive na bande, quando tinha a plateia, né? Essa sala VIP aí não estava no estúdio, né? Para quem está nos assistindo, o estúdio não podia a plateia, mas montaram essa sala VIP onde estavam ali os apoiadores dos candidatos. E aí o crime esquentou, tinha ali petistas que eu sei que não gostam desse tipo de comportamento, alguns entraram, inclusive, para acalmar o Janone, para afastar, mas não é apenas isso, né? Ali foi um, acho que só uma parte mais visível, né? É de uma maneira geral, né? O Janone, o apoio dele para o Ler retirou a candidatura para o Paulo Lula. Isso, de fato, foi um gesto muito importante. Ele, de fato, tem muitos seguidores e ele está agregando muita coisa para a campanha do PT em termos de estratégia de mídias digitais. Porém, o PT é um partido orgânico. O PT é um avião, um avião grande, um Boeing, que você não chega e senta na janelinha nem na classe executiva de cara, não. Essa coisa que tem em outros partidos, que o cara sai de um partido, ele chega lá e já entra como uma grande estrela lá no PT, não é assim. O PT tem uma construção, o PT tem correntes, o PT tem alas, o PT tem executiva forte, tem diretória nacional. Então, tem um estranhamento com essa forma do Janones de dizer deixa que eu faço, é assim que vai fazer, eu vou comandar, eu mando. É óbvio que todo mundo está bastante encantado do trabalho dele, que sabe que ele agrega, mas que ele acha que essa forma como ele está entrando de muito voluntarismo, que foi o termo que eu ouvi ontem, pode não ser interessante. Ele pode criar algumas inimizades ali dentro, né? É uma coisa para iniciados, o PT não é assim que você chega e vai dizendo como funciona.